No terceiro dia Jesus falou que viveria No terceiro dia Jesus a morte venceria No terceiro dia Jesus a morte venceria No terceiro dia Jesus deixou a tua vazia No terceiro dia Jesus deixou a tua vazia Jesus morreu no mar sexta-feira Mas ele havia prometido que no terceiro dia Jesus estaria Na sua sexta, sábado e na manhã mesmo Ressuscitou 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 Maravilhoso É geração em geração Eu já participei do grupo de crianças e pastores Já participou Vários pastores aqui que são Já desde faz tempo Graças a Deus Que é assim irmãos Aprendem assim e permanecem no caminho Amém? Não vai ter aula lá embaixo né irmã? Vai!